a gente almoçado e 30 já dava um polo cara eu volo é o polo polo mano polo pá da quebrada por conta disso o nome entendeu o tipo assim eu vou resumir a ideia o meu resumo e não mano mandou a hora tá bom então senta que lá vem história da hora mano foi um polo que eu ganhei do meu pai que tinha falecido tá ligado ele deixou de herança um polo maneira única coisa que eu tinha na vida velho e mano nós ia para ela para cá com o polo fazer os corre com o bagulho e aí surgiu a ideia de fazer o clipe trama e foi mano eu vou vender o carro é foda-se eu vender a única coisa que eu tenho e vamos investir no clipe que eu tinha certeza que ia dar certo ali mano naquela época para fazer um clipe naquela época mano era um trampo tá ligado olha mó trampo tio é mó trampo e era caro já era cara de 10 mil reais naquela época o City não é o trama tá o primeiro você já começou assim 10 anos atrás pai mas vendeu o carro por 15 e fez o clipe por 10 10 mil eu tinha acabado de repetir na escola pai mas já falou vou vender o carro eu falei isso mesmo bora falei mano vamos embora não presta atenção essa é hora de vender terceiro ano estudando a noite eu consegui repetir eu falei vamos embora o que é pior ele ele estudando a noite consegui repetir o terceiro ou eu que fui mandado embora do McDonald's o McDonald's aí foi forte então foi foi acirrada mas tá pau a pau tá mano foda não mas calma aí só para frisar essa parada 10 mil reais há 10 anos atrás mano eu acho que é papo de hoje eu vendi o carro porque você comprava um carro com 10 conto é mesmo eu vendi o carro por 15 e fiz o clipe por 10 mas mano tem um porque eu também não tava metendo louco tá ligado tem uma paradinha que aconteceu aí viado que não tem como não contar isso tá ligado que foi um bagulho do sonho tá ligado mano que é tipo eu já falei assim outros lugares mano que eu tive um sonho mano que mudou tudo foi o porquê que eu fiz o bagulho foi por causa desse sonho tá ligado se você mandou nada tava dormindo normalmente acordei mano no sonho acordei e vi uma grama azul assim ó tá ligado azul no que eu bati no olho que eu vi que era uma grama azul mano eu contei do meu corpo e mano só que é um sonho velho não é possível tá ligado você sabe que eu sou eu não sei eu quero a grama azul foi mano tô sonhando tá ligado não tem não existe grama azul eu consegui ter consciência dentro do sonho nisso mano eu olhei para o meu lado eu consegui eu consegui mexer meu corpo ali para o meu lado direito assim ó tinha um ser do meu lado mano tá ligado era a cabeça e eu consegui ver até aqui ó tipo um busto exato tipo um busto só que mano não era pele tá ligado era tipo luz branca mano tipo ele me tipo eu tinha uma luz assim mano e dois olhos pretos tava num formato de um busto um formato de cabeça e dois braços isso que eu via do meu lado direito assim ó no que eu virei eu vi isso tipo de lado olhando para mim e dois olhos pretos assim ó você é louco tá ligado e eu mano na hora que eu olhei eu eu ia sentir um tipo que porra essa mano na memória veio uma uma sensação de amor velho essa única palavra que tem mano você sente um bagulho bom muito bom tá ligado muito 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 tipo até com esse corpo aqui até hoje nunca senti mais mano e mano nisso que eu senti essa parada e fiquei olhando ao mesmo tempo que tava mano que porra essa eu tava tipo mano que gostoso cara que sensação da hora e aí ele começou a trocar ideia comigo mentalmente isso que foi mais brisa de todos eu não ouvia não tinha boca eu só tinha olho e a silhueta ele começou a trocar ideia eu já falei até para dani russa essa ideia já já troquei essa já troquei essa ideia com alguns amigos e tal enfim mano bagué e o que o que o que então você poder falar o que que isso e o que que isso te falava tá eu vou dizer tudo mano no resumo assim tipo ele falou assim mano exatamente começou com essa frase adriel fica tranquilo porque tudo que tá acontecendo na sua vida para te preparar porque vai acontecer ele começou já com essa tá ligado mentalmente tipo assim um segundo ele falou isso aí eu falei mas mano como assim que que vai acontecer mas você tava zoado na época não tava assim meu pai tinha acabado de morrer tá ligado ele tinha acabado de falecer tava meio assim balançar é balançar mas não tava depressão tava tava confuso tá ligado assim nessas ideias meu pai já falecido e eu tava lá no tipo tá meio bugado nessa situação tá ligado mas nada lá é nada muito grave aí enfim ele falou mano tudo que tá acontecendo na sua vida para te preparar para o que vai acontecer e aí o cara mas o que que vai acontecer mano aí ele fosse em você e todos os seres da terra todos os seres humanos são almas eternas e foi exatamente isso tá ligado e vocês estão numa espécie de programa de almas ele falou existe tipo vocês estão uma espécie de programa de almas que são almas eternas aí como assim eu nunca tinha ouvido essa teoria minha vida minha família tipo é de evangélico e católico eu tinha o básico da religião se os feijão lá jesus cristo fazer o bem e o meu amor e é isso que eu sempre segui tá ligado aí ele vem com essas informações de almas eternas sei o que e fossem aí tudo é controlado no baseado no poder do pensamento aí eu como assim mano poder pensamento nunca tinha ouvido ninguém falar desse bagulho assim aí essa parada que ele falou que mostra que não foi eu que tirei da minha cabeça essa brisa que tipo ele fosse mano pensa em abrir e fechar sua mão olha que brisa esse bagulho ele falou olha que olha que complexo o bagulho é mas mano mudou a minha vida e muda de tal e eu não tô desacreditando de uma virgula porque para você lembrar perfeito eu lembro perfeitamente de outra não tem porque eu menti velho não tem porque eu ganharia mentindo às vezes quando eu conto isso algumas pessoas pensaram tá metendo louco mas mano não é ideia de louco não tô metendo louco e depois inclusive o desfecho final fez todo sentido pediu você abrir fechar a mão ele pediu para abrir fechar a mão aí eu abrir fechar a minha mão tá ligado e no que eu que eu abri fechar a mão eu consegui ver dentro do meu cérebro que não não tinha nenhum fio conectado no meu braço mano que era um impulso energético que o cérebro jogava aí e e criava o movimento do braço triário de caralho eu nunca pensei nisso que não tem um fio no cérebro uma geleia dentro de uma caixa craniana tá ligado e você viu o poder que você tem com seu pensamento de mover seu corpo elevi e falou esse poder do seu pensamento não se limita só no seu corpo ele é baseado para tudo nas coisas da terra dessa realidade está inserida para atrair as pessoas para atrair as coisas que você você quer para tudo para realizar seus sonhos para tudo você tem que pensar só coisas positivas só pensar no que você quer e evitar coisas negativas e o que você não quer que aconteça simplesmente não colocar na sua mente isso eu falei caralho então tô fazendo tudo errado mano aí só pensa tipo mano caralho medo vai dar merda vai dar merda não fuder não consigo tal e aí ele falou tudo isso ele falou mano você e não falou que ficar famoso você vai arrumar uma forma de espalhar essa mensagem que eu tô te passando para o fazer o máximo de pessoas possíveis eu falei caralho como vai fazer isso velho e aí ele ainda finalizou falando assim mano e sempre que você vê o número 7 você vai confirmar que você tá no lugar certo na hora certa número 7 ele falou para mim e aí tipo acordei aí no outro dia eu acordei nossa e acordar toda arrepiada sei lá entendeu E aí eu acordei eu tava com a minha ex-mina no quarto dormindo com ela aí eu falei mano tipo meio com sono assim foi mantido um só em uma brisa mano aí comecei a falar para ela de tudo que eu tô falando para vocês assim com mais detalhes ainda aí ela tipo levando tudo aquela como assim mano peraí vamos notar esse bagulho aí ela começou a notar e eu falando falando e lembrando do só que precisa da hora vamos anotar só do que a minha menina fala assim aquela boa tá dormindo você usou a bala e eu esperava tudo que todo mundo falasse isso tá ligado e até ela só que mano a intensidade que eu tava falando o bagulho não era normal tá ligado nós não tava vendo filme sobre isso eu nunca falou disso e eu falo deve ter falado brincando é tá ligado eu acordei falando formando tive um sonho assim assim porque imagina você sonha com isso aí é uma coisa normal não é mas é louco sem lembrar no mínimo tá ligado aí eu falei caralho mano aí ela anotou o bagulho tipo assim da mesma reação que vocês estão também cara como assim tá aí nós vamos pesquisar mano a gente no que a gente colocou no google lá falando de poder de pensamento sei que mano a gente foi ver que existia milhões de pessoas já falando disso até em letras de música pessoas que já morreram até mesmo tipo mano na religião jesus cristo buda bob marley tá o chorão do charlie brawman já todo mundo fala do poder de pensamento da lei da atração e mano aí se eu tinha 18 anos irmão hoje em dia tô com 30 tá entendendo aí o porquê que dessa brisa do que de criar o polo eu contei para várias pessoas próximas de mim as pessoas meteram igual o homem se for na chapa na boca carga cara como faz a bagulha todo mundo todo mundo cagou só que mano o tominho por eu conhecer desde os sete anos de idade quando eu contei essa ideia ele ficou o tempo inteiro assim ó olhando e aí eu falei mano é isso tipo ali essa última pessoa que eu contávamos se ele falasse aquela bolsa chapa né se ele não abraçou foi né se ele abraçou ela quer saber eu tô chapando mesmo e foda-se segue o baile mano já era mas ele falou mano se pai isso mesmo pode ir para então é isso e aí nós mano se para isso eu comecei a fazer uns testes mas é que é só pensar e atrair mesmo mano eu fiz uns dois três testes as coisas começaram a acontecer de uma forma mano que não tinha como ignorar tipo pensava no bagulho acontecia pensar uma pessoa pessoa ligava tipo não tava mais normal o bagulho tá ligada foi mano se pá é isso falando para ele tudo que tava acontecendo eu falei mano você quer saber mano ela vai criar uma banda o bagulho vai dar certo tá ligado mas você já tinha vontade de cantar nessa época não tinha vontade assim eu já tinha feito umas em minha mas brincadeira no YouTube mas tipo era um canal que chamava duas dunha 01 inclusive tem ainda aí era umas músicas do mano de zoeira total tipo freestyle zoando mas mano nunca imaginei que eu ia ser famoso tá ligado o bagulho nossa é possível para mim mas via quem era famoso mano era impossível quando você não é famoso assim para conhecido e você ver alguém famoso você fala caralho é diferente né tem como dar um bagulho você fala caralho para não é diferenciado você você dá um bagulho você mano não é normal que você fala tipo até aí que inspira também às vezes a fazer a parada tá ligada pra caralho mano é por isso que eu falo que foi importante quando vocês fizeram pirituba assim te falar para caralho pirituba pirituba que foi o mesmo que o Rodolfo e o Guimê fizeram em Osasco tá ligado inspirado vários mano porque querendo ou não tem muito moleque mano e às vezes sei lá mas você sai de uma quebrada que tem vários moleque às vezes você não fala mano só de você falar mano eu vim de tal lugar moleque falar oi então dá que isso mano tem muita gente que não dá